Já estamos seguindo aqui para a parte final das configurações de cargos e salários e agora a gente vai cadastrar os critérios de promoção. A gente já alimentou a hierarquia, já alimentamos as competências e todas essas informações serão necessárias para o nosso critério de promoção, ok? A primeira informação que a gente vai precisar vincular, mais uma vez, é informar aqui para qual empresa nós estamos realizando essa configuração. Mais uma vez, ele vai me trazer as funções aqui, o código das funções, a empresa e aqui, mais uma vez, eu vou encontrar a minha hierarquia de função que eu estou usando de exemplo aí para vocês, tá? Eu posso começar aqui para o auxiliar administrativo júnior? Posso, mas se eu também quiser começar a partir de administrativo pleno, eu também posso, até porque nessa conjuntura, administrativo júnior é uma função porta de entrada aqui na minha empresa, ok? Então, eu vou começar aqui por administrativo pleno e aqui eu já dou de cara com os quatro critérios de promoção que o PeopleNet RH oferece, ok? Então, aqui, eu posso atribuir notas de avaliação. Todos esses quatro critérios não são obrigatórios estarem marcados e sempre pela definição da gestão de RH. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar aqui nota de avaliação, eu posso colocar aqui uma avaliação, ele vai trazer várias avaliações aqui para mim, ok? Eu quero colocar aqui avaliação sobre o treinamento, procedimento da função, que é uma das minhas avaliações que eu tenho cadastradas aqui no sistema, ok? Eu posso vir aqui, posso definir uma nota mínima de 0 a 100, eu vou colocar aqui 70%, tá? Posso atribuir mais avaliações, o sistema não me limita só a uma. Ah, Tatiana, nesse caso aqui, nessa primeira hierarquia de função, eu prefiro não atribuir notas de avaliação, sem problema, é só deixar desmarcado, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar marcado só para a gente ver o resultado lá na frente, ok? Eu tenho aqui tempo na função anterior, ok? Então, esse tempo na função anterior e tempo de empresa, ambos trabalham aqui em conjunto, né? Desde a data de admissão desse funcionário, o sistema vai conseguir calcular. Então, ele é sempre por meses, ok? Então, se eu quero aqui, por exemplo, o tempo necessário na função anterior, que seria aqui administrativo júnior, eu posso definir aqui em meses um tempo, né, mínimo, que o funcionário que é administrativo júnior, ele pode participar aí, quem sabe, de um processo, uma análise interna para uma futura promoção para administrativo pleno, ok? Nesse caso aqui, eu vou atribuir 12 meses, tá? Tempo de empresa, ok? Nesse tempo de empresa, nem sempre vai ser exatamente a mesma quantidade aqui do tempo da função, tá? Porque se eu tenho aqui dentro dessa hierarquia várias funções antecessoras, né, o tempo da empresa desse funcionário vai ser diferenciado. Então, vocês podem atribuir aqui quantidades de meses distintas, ok? Então, aqui eu também vou colocar 12 meses. Por último, eu tenho aqui as competências da função, pessoal. Aqui é bem simples, a gente acabou de configurar nos dois vídeos anteriores, competências, cadastrar competências e competências da função, correto? Então, se eu quero que essas competências da função sejam, façam parte aí desses critérios de promoção, eu vou marcá-las e vou salvar aqui, vou registrar esse cadastro, ok? Vai carregar aqui critérios de promoção cadastrados com sucesso, tá? Se você precisar, você vai fazer isso para todas as outras funções. Então, se eu precisar vir aqui em auxiliar administrativo sênior, eu vou voltar e vou fazer o mesmo processo, tá? Vou vir aqui em auxiliar administrativo sênior e vocês já encontram aqui os mesmos quatro critérios de promoção, aonde eu vou montando esses critérios também dentro da minha hierarquia. Então, você vai precisar fazer isso em todas as funções, tá ok? Vamos para o próximo vídeo que a gente já vai ver o resultado final desses critérios de promoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho